Música Mostra lá, tá ouvindo o dono de você aí minha filha? Gente olha só o sul, tá ouvindo igreja ó Tá ouvindo mesmo? Sim senhor Como é que você sabe isso? Acabei de fazer o teste aqui com ela Deixa ela vir Vem Ela vai ficar quieta aí Fica quieta Você parece que é a Índia? Você tá me ouvindo? Deixa eu falar, você é parede dela? Você é mãe dela? Eu sou filha dela Pera aí Conversa comigo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo Aqueles aparelhos são seus? Lembro Quanto tempo você lembra? Não, ela é 20 anos surda 20 anos? Sim É Deus maravilhoso É eu tô ouvindo Olha lá Quantos anos eu tava surda igreja? Quantos anos igreja? 20 anos Gente essa igreja é muito... Quem acha que essa igreja é abençoada? Mas fala a verdade Você que já foi em outra Você nunca viu tanto doido Igual aqui já? Aí ó Será que o seu pastor também é meio doido? Não, você estava na UTI A mãe da senhora foi curada Olha lá Você conhece a moça aqui? Você não conhece ela não? Não, olha pra lá Olha pra lá pro povo Mangava da senhora Ela passava humilhação que ela era surda Povo mangava? Porque ela não ouvia muito Você conhece ela? Minha mãe Ela é sua mãe? É sua filha Você falou mãe? Ela é minha filha Você é mãe dela? Não, eu sou filha dela Mas ela sofre por muita humilhação Sofre? Sofria Porque o senhor já operou essa tarde Nossa, uma música Você está ouvindo o que ela está falando? Hã? Eu estou ouvindo Olha pra lá pro povo Olha que bonito Povão aqui Você vai ouvir a gente cantar agora? Vamos começar a reunião Acabou Acabou? O que eu falei? Não, o Guaraná se lavou hoje Ouvido Você Pera aí Você está me ouvindo? Hein? Estou ouvindo Pergunta o seu nome Para eu só não me diga Meu nome é Pedro Manso Não, eu admiro o Santiago Homem de Deus Tchau Glorifica o nome de Jesus A criança estava na UTI A mãe sonhou com o senhor Durante 10 anos A criança estava na UTI Vamos começar Ela ficou durante 10 anos Vamos terminar A criança estava na UTI A mãe sonhou com o senhor E hoje a criança está curada Quem sonhou comigo? A mãe sonhou E a criança estava na UTI Aposta Seu nome, filhinha? Mônica Você que sonhou comigo? Sonhei Você caiu em cima do bebê, não? Não O carro da cama, não? Não Minha filha nasceu morta Ficou 15 dias na UTI Aí eu sonhei com o senhor Na sexta-feira No domingo ela saiu Ela estava em coma Ela não tinha reação nenhuma Ninguém acreditava Que ela ia sair de lá Ela estava tomando o cardenal Misericórdia Esse bebezinho O senhor no sábado No domingo Ela desceu para o quarto A médica falou Que ela ia ter reação Depois de um mês, dias Mas não Ela teve reação no domingo E desceu para o quarto Está curada, né, filhinha? Você está contente? Estou Estou vendo É forte, né? Ela já nasceu morta Quando deram ela Já deram ela morta Médico falou? Eu vi ela morta Já começaram a entubar Ela fazer massagem nela Aí a médica falou assim Ela vai ter que tomar cardenal Para ela não ter reação Aí falou que ela ia sair do hospital Tomando cardenal E ela não saiu tomando remédio nenhum Médico tirou o remédio Tirou o remédio Aí ele falou Que quando ela estivesse alta Ela ia sair tomando Mas aí ela não saiu tomando nada Porque Deus é perfeito Verdade Deus me deu um rim novo Eu vejo muito milagre Mas quando é criancinha assim Mexe, né? Porque Eu já ouvi dizer Que pessoas que se acham Inteligentes Intelectuais Disseram assim Não, isso aí é Esse Waldemir é muito esperto Isso é arrumado Até que perguntaram para ele Mas e a criancinha? E o bebê? Como é que faz para combinar, né? Olha que coisa linda Olha lá Dormindo Olha lá Olha lá o seu bebê lá No telão A Tassana está aqui, né? Vem cá, filhinha Deus deu um rim novo aqui, aposta Parabéns, tá? Minha vida Meu Deus protege Rebençoa Cabeludo, né? Será que o cabelo dela Vai ficar vermelho também assim? É o meia tinta Ah, não nasceu vermelho, não? É o meia tinta Que coisa linda Deus deu um rim novo aqui, aposta Aposta Jesus foi lá, ó E Deus me deu um rim novo, aposta É milagre Agora eu vou morar É o meia tinta É o meia tinta É o meia tinta